Durante uma fiscalização de rotina no posto do Matão, foi abordado um ônibus da empresa Expresso Alvorada, que faz a linha na zona rural do assentamento Triunfo até a cidade de Pontes Lacerda, e após uma revista veicular, foi encontrado o compartimento oculto Mocó no bagageiro do ônibus, sendo localizado, então, 86 peças de pasta base de cocaína. Nesse momento, foi dado voz de prisão ao motorista, que é o proprietário do ônibus, que assumiu ser o dono do entorpecente. A droga apreendida pesou 88,350 kg, avaliada em R$ 1.590.300. Já o ônibus, avaliado em R$ 160.000, um prejuízo ao crime, na ordem de R$ 1.750.300. Diante dos fatos, os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Pontes Lacerda para as providências que o caso requer em mais uma ação na Operação Horos Vigia.